É muito cedinho pra acordar Todos os bichinhos vão se juntar Levantam as mãozinhas, sacodem o corpinho De um lado para o outro, todos bonitinhos Sabe o que fazem os bichinhos? Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátuas já! Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátuas já! Lá, 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 lá Está ficando tarde, é hora de brincar Todos os bichinhos vão festejar Levantam as mãozinhas, sacodem o corpinho De um lado para o outro, todos bonitinhos O que fazem antes de comer? Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátuas já! Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátuas já! Lá, 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 lá E antes de dormirmos vamos jantar Todos os bichinhos querem sonhar Levantem as mãozinhas, sacodem o corpinho De um lado para o outro Todos bonitinhos O que fazem antes de dormir? Roda, roda, roda Fazemos uma roda Pulo, pulo Chá, clá, chá Roda, roda, roda Fazemos uma roda Pulo, pulo Chá, clá, chá Vou fazer a roda Roda dos bichinhos Todos juntos Sem duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos Sem duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos Sem duplas Começamos a dançar Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos Sem duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Trocamos de duplas Trocamos de duplas Todos juntos Sem duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos Sem duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Com os meus olhos Com as duas mãos Com as duas mãos Eu toco tudo Com os meus pés Caminho assim Com os meus olhos Olho e olho Tudo que está aqui Com meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha boca estou cantando O que eu aprendi Com minhas mãos eu te saludo Com os meus pés posso pular Com os meus braços eu te abraço E te convido pra brincar Com os meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Lá, 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 lá Lá, 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 lá Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando O que eu aprendi A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas colhas E anda no tobogã A Fomiga Toto A Fomiga Toto Banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fomiga Toto É muito distraída Bem desajeitada Sempre está caindo A Fomiga Toto Quando vai passear Ela se perde Ela não sabe voltar A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas folhas E anda no tobogã A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas folhas Banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fomiga Toto Anda de bicicleta Com sua irmãzinha Eles apostam corridas E com seu amigo O caracol Forma uma banda De rock'n'roll A Fomiga Toto Sempre está contente Ela ri de tudo Até de seus tropeços Ela gosta do perfume Que tem o jasmin Mas se ela chega Vai coçar o seu nariz A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas folhas E anda no tobogã A Fomiga Toto A Fomiga Toto Com banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fomiga Toto Ela nunca tem pressa Não sabe de horários Muito cedo nunca chega E quando é de noite Lá no jardim Ela tira uma someda Numa flor que viu ali A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas folhas E anda no tobogã A Fomiga Toto A Fomiga Toto Com banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas folhas E anda no tobogã A Fomiga Toto A Fomiga Toto Com banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fomiga Toto A Fomiga Toto A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sei que sou pequeno Mas tudo que eu fizer Pode mudar ou amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol Em montanhas posso te calar Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Sei que sou pequeno Mas tudo que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol Em montanhas posso te calar Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Vamos mudar o mundo com essa canção Vamos cuidar da terra 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 Cricri cri cri, Lolo vai cantar Cricri cri cri cri, Lolo vai dançar Lá na lagoa ele nadou E com mosquito ele se encontrou Lá na lagoa ele nadou E com mosquito ele se encontrou Cricri cri 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 cri, Lolo vai cantar Cricri cri 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 Lolo vai dançar Cri 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 Lolo vai cantar Cri 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 Lolo vai dançar Bebe a velhinha espirou Bebe a velhinha espirou Bebe a velhinha espirou Estava muito frio e ela não se acasalhou Bebe a velhinha espirou Lala A mosca está com tosse Lala A mosca está com tosse Estava muito frio e ela não se acasalhou Lala A mosca está com tosse Treme Que treme o caracol Treme Que treme o caracol Estava muito frio e ele não se acasalhou Treme Que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Barulho Y Bebe a velhinha espirou Bebe a velhinha espirou Bebe a velhinha espirou Bebe, a galinha já sarou Lá, lá, a mosca já sarou Lá, lá, a mosca já sarou Caiu um cachecão que vai lhe dar muito calor Lá, lá, a mosca já sarou O caracol já sarou O caracol já sarou Caiu um chapeuzinho que vai lhe dar calor O caracol já sarou O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos agasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Eram dez na cama e um pequeno te se abra o ar E até a próxima Eram dez na cama e um pequeno te se abra o ar Eram dez na cama e um pequeno te se abra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco Eram cinco na cama E o pequeno dizia É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno dizia É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Três Três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois 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 Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Era um Era uma cama E o pequeno disse Ah, boa noite E um caiu Era um dia de outono Bem nublado Os bichinhos Madrugavam sim Minha formiga Era a primeira Tens o café E se exercitou Naná Aranha Está descendo Bem bonita Ela se arrumou Todos desfrutando Desse dia Lá, lá, lá Todos menos uma O que foi? A joaninha Kiki Não quer acordar Quer seguir sonhando Pela lua caminhar A joaninha Kiki Não quer acordar Quer seguir sonhando Pela lua caminhar Naná, 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 naná A joaninha Kiki Não quer acordar Não quer acordar Quer seguir sonhando Pela lua caminhar A joaninha Kiki Não quer acordar Quer seguir sonhando Pela lua caminhar A joaninha Kiki A joaninha Kiki Não quer acordar Quer seguir sonhando Pela lua caminhar Voar Vamos amigos Balançando o corpinho Assim Joelho, 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 joelho Joelho, joelho, joelho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé 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 Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé Eu tenho uma vizinha, seu nome é Joaquina É uma fomiga bem trabalhadora Que sempre está ocupada, levando a toda hora Comida na sua casa, é uma boa senhora Tem folhas e galinhos, pedrinhas e bichinhos Que ela nunca para de levar E quando eu vejo ela, me fala apressada Desculpa, mas hoje não posso conversar Joa, 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 Joaquina Escuta por favor Joa, 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 Joaquina Viver brincando um pouco é melhor Se rindo é meu vizinho, um grilo divertido Que canta muito lindo quando eu passo E eu tão ocupada Trabalho e trabalho Andando e caminhando Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma fomiga Que só pensa o dia inteiro em trabalhar Joa, 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 Joaquina Escuta por favor Joa, 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 Joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 sim Sim, sim, Similu Você tem razão Sim, 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 Similu Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco é melhor Sim! Boa, boa, borboleta, eu também quero voar Neste mundo de muitas cores para sonhar A borboleta voa e voa por cima do jazmim A borboleta voa e voa e descansa pra dormir A borboleta de muitas cores vai até o céu azul Com suas duas asas de fadinha de tolí Boa, boa, borboleta, eu também quero voar Neste mundo de muitas cores para sonhar Neste mundo de muitas cores para sonhar Aranha pequenina subiu pelo balcão Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha pequenina outra vez subiu A grande aranha subiu pela varanda Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a grande aranha outra vez subiu Aranha com soluço Subiu pelo balcão Veio a chuva e ela caiu no chão Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha com soluço Outra vez subiu, outra vez subiu Aranha respiu pela varanda Aranha respiu pela varanda Aranha respiu pela varanda Aranha respiu pela varanda Subiu pelo balcão Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou Outra vez subiu Aranha apressada subiu pelo balcão Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha apressada, outra vez subiu E a aranha apressada, outra vez subiu Com A, A, A Minha casa é de cristal Com E, E, E Minha casa é de papel Com I, I, I Minha casa é de mafio Com O, O, O Ela é de papelão Com U, U, U Minha casa é azul Com A, A, A Comprimento a minha mãe Com E, E, E Comprimento com o pé Com I, I, I Comprimento a meu nariz Com O, O, O Comprimento a minha voz Com U, U, U Comprimento a meu amor Oi, amigo Brinca comigo Te dou um sorriso E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi, amigo Brinca comigo Te dou um sorriso Vixe com um olhinho E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi, amigo Brinca comigo Te dou um sorriso Vixe com um olhinho Faço cinco Faço cinco E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi, amigo Brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco Te faço cinco Te faço rir E dou um beijinho E dou um beijinho Quem é, quem é 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 Quem vem me ver Oi, amigo Brinca comigo Brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir Te faço rir E dou um beijinho Mais um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é Quem é, quem é Quem vem me ver Quem é, quem é Quem vem me ver Oi, amigo Brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Mais um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é Quem vem me ver Quem é, quem é Quem vem me ver Oi, amigo Brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Quero um abraço Mais um beijinho Quem é que está De parabéns Quem é que está De parabéns Os pecinhos pra cima Os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo Sem parar A barriga pra fora As pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Mexendo a cabeça Sacudindo, sacudindo Levanto os meus ombros Marcando o compasso Pra fora a barriguinha E pulo para trás Abro os meus braços Para voar Os pecinhos pra cima Os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo Sem parar A barriga pra fora As pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Com os pés juntinhos Logo a sentar As minhas perninhas As minhas perninhas Vou exercitar Faço bicicleta Muito pedalar E quando eu termino Volto a me levantar Os pecinhos pra cima Os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo Sem parar A barriga pra fora As pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Como um peão Vou girando Sem parar E com muito cuidado Quando eu vou frear Mexendo a cintura Girar e girar E quando a gente cansa Começamos a cantar Os pecinhos pra cima Os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo Sem parar A barriga pra fora As pernas se agitam Eu nunca paro De dançar As minhas mãozinhas batem, batem palmas Vamos amarrar e levá-las para trás Logo vou soltá-las, os meus pés vou tocar Também meu tomo gelo e pra trás vou caminhar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar Uma lagarta amarela Embaixo de um fungo morava Bem aí no meio de um galho Tinha escondida sua cama Comia pedaços de folhas Pegava o sol numa boa Gostava de sair e olhar Aos bichinhos que podiam voar Por que não serei como eles? Perguntava olhando ao céu Por que eu terei que me arrastar? Tudo que eu quero é voar O dia aconteceu um fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seta Ficou nunca sul, só ela O inverno inteiro dormeu E com asas ela acordou Agora já posso voar Como um torto voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou Coloca a mão aqui, coloca a mão pra lá Coloca a mão aqui, vai mexendo sem parar Para azul, roque-pouque, a volta tem que dar E agora vamos dançar A outra mão aqui, a outra mão pra lá A outra mão aqui, vai mexendo sem parar Para azul, roque-pouque, a volta tem que dar E agora vamos dançar Coloca o pé aqui, coloca o pé pra lá Coloca o pé aqui, vai mexendo sem parar Para azul, roque-pouque, a volta tem que dar E agora vamos dançar Deu outro pé aqui, deu outro pé pra lá Deu outro pé aqui, vai mexendo sem parar Para azul, roque-pouque, a volta tem que dar E agora vamos dançar Coloca o pé aqui, coloca o pé pra lá Coloca o pé aqui, vai mexendo sem parar Para azul, roque-pouque, a volta tem que dar E agora vamos dançar E agora vamos dançar Avelinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta, cada coisa em seu lugar Avelinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta, cada coisa em seu lugar 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 E se vai aqui, se vai Para-para-papá, para-para-papá Lá, 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 Vai arrumando cada coisa em seu lugar 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 E se vai aqui e se vai Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta é te arrumar Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta é te arrumar A velhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta, cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar, isso vai aqui suar Cada coisa em seu lugar, isso vai aqui suar E ela vai dançar Na 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 pequena aronha, desce e desce todo dia Na 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 pequena aronha, e ela vai dançar Na 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 pequena aronha, desce e desce todo dia Na 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 pequena aronha, e ela vai dançar Era outro dia de sol, e toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele, o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar o passeio? Talvez ele foi desenhar Na 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 aronha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele disse que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Não quer não A anelinha não acredita A anelinha não acredita Disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia Mas quando chegamos cadê, cadê? Na na aronha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele disse que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim, ele vai nos mostrar Bichinho, bichinho que caminha Inha, inha, com as patinhas, inhas, inhas, tão fininhas Sim! Vai subindo, indo, 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 tão devagarzinhozinho Até a última pétala do jasmin Coça, coça, coça sua cabeça, essa, essa O seu joelhinho, inho, inho e a barriga Sim! Ele se estica, se sacode, code, code Espirra, está coçando o seu nariz Ah, tis! Bichinho, inho, inho, ele é tão pequenininho Inho, inho, até que ele parece um beijãozinho Olhando lá de cima para baixo Ele vai descer de novo com cuidado Outra vez, outra vez! Ele vai descendo pelo galho, galho, galho Com paciência, ciência, ciência até o fim Fim, fim Esse bichinho, inho, é tão pequenininho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Ele vai descendo pelo galho, galho Com paciência, ciência, ciência, ciência até o fim Fim, fim Esse bichinho, inho, é tão pequenininho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Na outra noite, adivinha o que aconteceu? Eu estava triste, não podia adormecer E ouvi uma música que vinha do jardim Abri a janela e adivinha o que descobri No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos, todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João, ai Grilo João O Grilo João que repetia sem parar Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Se você tem vontade de bater palmas 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 Se você tem vontade de te assustar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de te assustar Se nós temos vontade de brincar e cantar Essa música vai continuar Se você tem vontade de fazer tss, tss, tss Se você tem vontade de fazer tss, tss, tss Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de fazer tss, tss, tss Se você tem vontade de rir Se você tem vontade de rir Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de rir Se você tem vontade de te cumprimentar Se você tem vontade de te cumprimentar Se você tem a razão e não a oposição Não fique com vontade de te cumprimentar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade de te descansar Essa música vai terminar Tipo! Obra minha ciranda, ciranda de cereja Agora vamos girando com as mãos na cabeça A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos nos ombros A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de azeite Roda minha ciranda, ciranda de mate Roda minha ciranda, ciranda de azeite Vou me cansar Roda minha ciranda Ciranda de morango Agora vamos girando Com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Se não paramos logo Eu vou me cansar Roda minha ciranda Ciranda de marmelo Agora vamos girando Com as mãos no tornozelo A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Quando eu caio no chão Poderei descansar Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim E descansar no jasmin Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Dança bem contente essa canção Sua casinha é o caracol Sua casinha é o caracol Sua casinha é o caracol Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e é tempestade Ele acorda assustado Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Herança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Folhas verdes e bem macias E compartilha com a tempestade E compartilha com ele e sua amiga Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Ela é típica por coleta A mais bela ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos Pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga e minha formiga E com a formiga momo Uma partida de ping-pong Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos Três pulinhos pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Ela é Tite, a vovôleta A mais bela ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos Três pulinhos pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga, minha formiga E com a formiga momo Uma partida de ping-pong Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos pra cima e para baixo E dando três pulinhos pra trás Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos pra cima e para baixo E dando três pulinhos pra trás E dando três pulinhos pra cima e para baixo E dando três pulinhos pra baixo Obrigado.